Música Vai lá passar, e hoje ela vai aprontar Vai ir pra namorar E várias amigas, na festa ela faz a loucura Vai se disser, a noite promete, vai começar a aventura Porque ela é top, ela é massa, na balada ela fica no praça Porque ela é top, ela é massa, desde agora ela adora a balada Tem tudo que vem pela frente, ela é diferente, ela sempre se destaca E amanhã novamente, sua palma vai tomar, virou sua amigada Vai! Música Júnior Gravações Veja o café de vermelho, pra ela passar, e hoje ela vai aprontar Vai ir pra algum lugar, só pra relaxar, se eu tiver mamada, só chama Se vai na manhã, com suas amigas, na festa ela faz a loucura Quando vai se despede, a noite promete, vai começar a aventura Porque ela é top, ela é massa, na balada ela fica no praça Também tudo que vem pela frente, ela é diferente, ela sempre se destaca Amanhã novamente, vou na balada, com sua amigas, na festa Atenção! Atenção! A cadeira acendeu, apareceu no seu carro A fartura acendeu, apareceu no seu carro Música Júnior Gravações Júnior Gravações Júnior Gravações Júnior Gravações A cena por onde ela passa E bebe tudo que vem pela frente Ela é diferente, ela sempre se destaca Amanhã novamente o avanço local Virou amigata e chacha Eu troquei meu carro no pódio Me disseram que o bicho está só Tome muita sem entender Minha mulher me mandou devolver Eu troquei meu carro no pódio Me disseram que o bicho está só Tome muita sem entender Minha mulher me mandou devolver De bom, não De bom, não Meu pódio conselheiro Pode é bom de opinião De bom, não De bom, não Meu pódio conselheiro É sucesso no povão Pode amigme de você De bom, não vê Beba ou não beba, bebe, bebe, bebe E a mulherada vai fazer o que desce, desce Tem que respeitar o bonde, ele mandou ser homem Júnior e gravações Respeito, o principal e a rapaz Apoio do vento está no seu I unvoquei meu carro, ó Bob, me disseram que o mrso da sorte Todo mundo tá sem temer, minha mulher me mandou de repente I unvoquei meu carro, ó Bob, me disseram que o mrso da sorte Todo mundo tá sem temer, minha mulher me mandou de repente Devolvo não, devolvo não, eu invar de conselheiros Fazer mondoึão Devolvo não, devolvo não, eu invar de conselheiros A sujácio deu fogão, vai do mig, me deu donce Bebe, bebe, bebe E a mulher lá não vai fazer o que? Desce, desce Tem que respeitar o bonde, ele mandou Bebe, desce, bebe, desce, bebe, desce Tem que respeitar o bonde, ele mandou seu velho Bebe, desce, bebe, desce, bebe, desce Tem que respeitar o bonde, ele mandou seu velho Jogo de gravações Eu toquei meu carro no bote, me disseram que o bicho tá só Todo mundo tá sem entender, minha mulher me mandou devolver Eu toquei meu carro no bote, me disseram que o bicho tá só Todo mundo tá sem entender, minha mulher me mandou devolver Devolvo não, devolvo não Eu pago com cerveja, mas devolvo a trilhão Devolvo não, devolvo não Eu pago com cerveja, é sucesso do povo Pode, amigo, me der conselho Devolvo, 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 bebe, desce, bebe Bebe, bebe, bebe E a mulher lá não vai fazer o que? Desce, desce Tem que respeitar o bonde, ele mandou seu velho Bebe, bebe, bebe E a mulher lá não vai fazer o que? Desce, desce E tem que respeitar o bonde, ele mandou seu velho Namoro contubado, muito ciumento Terminou de novo e eu só lamento Eu te amo demais, você não acredita Não faz isso comigo, você é o amor da minha vida Namoro contubado, muito ciumento Terminou de novo e eu só lamento Eu te amo demais, você não acredita Não faz isso comigo, você é o amor da minha vida Namoro contubado, muito ciumento Terminou de novo e eu só lamento Terminou de novo e eu só lamento Eu te amo demais, você não acredita Não faz isso comigo, você é o amor da minha vida Agora eu tô ouvindo o Zezé de Camargo Tô pensando em você e cada vez apaixonado A cada volta é um recomeço Você pensa que não e eu não te esqueço Namoro contubado, muito ciumento Terminou de novo e eu só lamento Eu te amo demais, você não acredita Não faz isso comigo, você é o amor da minha vida Namoro contubado, muito ciumento Terminou de novo e eu só lamento Eu te amo demais, você não acredita Não faz isso comigo, você é o amor da minha vida Agora eu tô ouvindo o Zezé de Camargo Tô pensando em você e cada vez apaixonado A cada volta é um recomeço Você pensa que não e eu não te esqueço Agora eu tô ouvindo o Zezé de Camargo Tô pensando em você e cada vez apaixonado A cada volta é um recomeço Você pensa que não e eu não Tô pensando em você e cada vez apaixonado O Zezé da WC O Zezé do Zezé do Brasil Muito sucesso no Brasil Visualizei, mas não vou responder Da minha boca não foi ouvir nada Até que eu tinha coisas pra falar Mas vou tomar vergonha nessa cara Você não vale a consideração Nenhuma lágrima minha vai ver Vai ser difícil ter o meu perdão Meu coração não pertence a você Porque da minha vida você não merece saber Mas se o seu telefone tocar Júnior, gravações Eu não vou nem atrasar Essa dor de mar Passar o que sempre fez Não me atendia nenhuma vez Vai, vai, vai Mas se o seu telefone tocar Lá atrás eu sou quatro da manhã Eu não vou nem atrasar Eu já perdi demais Passar o que sempre fez O nome já tá no trabalho Vai, vai Primeira dúvida parou Você vai, meu prefeito Lá atrás eu sou quatro da manhã Isso é porra real Mas vou tomar vergonha nessa cara Você não vale a consideração Nenhuma lágrima minha vai ver Vai ser difícil ter o meu perdão Meu coração não pertence a você E da minha vida você não merece saber Eu já perdi demais Mas se o seu telefone tocar Lá atrás eu sou quatro da manhã Eu não vou nem atrasar Eu já perdi demais Passar o que sempre fez Não me atendia nenhuma vez Mas se o seu telefone tocar Lá atrás eu sou quatro da manhã Eu já perdi demais Passar o que sempre fez Não me atendia nenhuma vez Hoje é o dia que vai mudar A minha vida Tô no altar E já vai começar Violino tocando A doiva do lado Coração acelerado A valiança chegou Igreja lotada E o padre perguntou O que? Tem alguém contra essa união Aqui presente Vale agora o calice Vai ainda bem Cai na cama Com o seu telefone tocando Sonhei que tava me casando E acordou no dia do pé Vim tá de casado é boa Só perto de estar no sorfele Juro do lado Gravações Vim tá de casado é boa Só perto de estar no sorfele Sonhei que tava me casando E acordou no desespero Vim tá de casado é boa Só perto de estar no sorfele Sim, que dava de minusmanas Recorrendo no sorfele Vim tá de casado é boa Só perto de estar no sorfele O pai Tem alguém contra essa união aqui presente Vale agora o cálice pra sempre Olhei pra trás, meus amigos chorando Meus amores antigos com pena ganhando Ainda bem, caí na cama com o celular tocando Sonhei que tava me casando e acordei no desespero Minha cidade casada é boa, só pra ir lá de sol Sonhei que tava me casando e acordei no desespero Minha cidade casada é boa, só pra ir lá de sol Sonhei que tava me casando e acordei no desespero Balone Zabuba! Eu acho que é de mulher bonita, hein? Não, não adianta que eu não vou aceitar Todo dia você quer sair Olha tu, tá me sufocando, quer me controlar Pouca de ciúme, só sabe abrigar Sempre me escolhendo, diz que sou bandida Tá, tá me enchendo o saco com esse blá 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 Pega de besteira, me cagasse e dispensar Tá pra durar, cê verra, mania Sou bandido, que me vem com o outro Diz que sou bandido, que me vem na vara Diz que sou bandido, te derante toda vez que eu te ligar Sou bandido, que me vem com o outro Diz que sou bandido, que me vem na vara Diz que sou bandido, te derante toda vez que eu rapa a duração Sempre quando estou sozinho, se esquema sem amigo Me diz que quer fazer amor comigo Juro que agora só vai ficar comigo Eu já te conheço, você sempre me deixa, eu acredito Sei que não devia, mas eu acredito Por isso você não passa de um bandido Sou bandido, que me vem com o outro Diz que sou bandido, que me vem na vara Diz que sou bandido, te derante toda vez que eu te ligar Sou bandido, que me vem com o outro Diz que sou bandido, que me vem na vara Diz que sou bandido, eu fui peradona falou Bem frequenta Na puxa com a Raquel, na quadra com a Marina, na quinta com a Isabel Na quartel, eu sei quem vou levar do quartel Só vai ver comigo, é dia que eu te enfio O que você quer, cachorro sem coleira Vou ligar pras amigas, vou dizer que tô solteira Já mais imagina em mim, longe por uma foqueira Vou pegar suas coisas e fazer uma foqueira Bandido, bandido, sabe ser bandido Deixou meu coração Perido, perido, sai da minha vida Não sei se eu caída Tu não serve pra nada, muito menos da minha vida Bandido, bandido, me chama ali no partista Vem correr perigo Vou te deixar na boca Vou beijar na boca Vem pra minha cama, deve ser lido É bandido, bandido, sabe ser bandido Deixou meu coração Perido, perido, sai da minha vida Conceito ser caída Perido, perido, sai da minha vida Bandido, me chama ali no partista Perido, perido, sai da minha vida Perido, perido, sai da minha vida Se nós chegaram em casa, então cheirou Eis, a moça de garrafa E sem brigar, mas ao mesmo tempo eu fiquei calado Naquela noite fizemos amor Você me levou ao céu Foi, foi no carro preto Eu te vi entrando dentro da Junho e gravações Foi, foi no carro preto Eu aqui pensando que você era fiel Foi, foi no carro preto Foi, foi no carro preto Eu aqui pensando que você era fiel Foi, foi no carro preto Eu aqui naquele lugar Eu vi aquele carro estacionado Foi, foi no carro preto Eu aqui pensando que você era fiel Foi, foi no carro preto Eu aqui pensando que você era fiel Foi, foi no carro preto Eu aqui pensando que você era fiel Eu aqui pensando que você era fiel Eu aqui pensando que você era fiel Foi, foi no carro preto Eu aqui pensando que você era fiel Eu aqui pensando que você era fiel Eu aqui pensando que você era fiel Aonde foi parar Teu juízo Já são quatro da manhã Daqui a pouco liga o síndico Será que tem que uma moça gritar? Será que tem que uma moça gritar, hein? Vamos sair desse show e dar rabo com o real Ela vai gritar bem baixão e a moça não tem paleta de ouvir Vamos acordar esse prédio Fazer e beijar pro povo Enquanto eles tão indo trabalhar A gente faz amor gostoso de novo Vamos acordar esse prédio Fazer e beijar pro povo Enquanto eles tão indo trabalhar A gente faz amor Bora, Paulinho, pós! Júnior e gravações Sim, né? Ela linda o rapazinha de Deus Mais! E aí? 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 A macota esse impládio, prazeria e prazer pro povo E quando eles tão vindo trabalhar, a gente faz amor, gostoso de novo A macota esse impládio, prazeria e prazer pro povo E quando eles tão vindo trabalhar, a gente faz amor, gostoso de novo A macota esse impládio, prazeria e prazer pro povo Enquanto eles estão indo trabalhar A gente vai se aflarar Mas só dizem bem A gente vai se aflarar A gente vai se aflarar Ou se mara quiser real Em nome da real, produção Júnior em Dramações Já aprendeu uma dança que é bom demais Vai envolver-se a batida do papai E treme tudo quando só tu bate Não toca corneta Sacode o médico Tem que rasgar a porrada Esse grave do paredão E desce até no chão Vai descendo, vai descendo, vai descendo Vai descendo, vai descendo E sobe, sobe, sobe E sobe, sobe, sobe E vai descendo, vai descendo Vai descendo, vai descendo Até no chão E sobe, sobe, sobe O DJ também tá fazendo essa dança A mina tá danada jogando a propância E treme tudo quando só tu bate E treme tudo quando só tu bate Toca corneta Sacode o médico Tem que rasgar a porra Desce grave do paredão E desce até no chão Vai descendo, vai descendo, vai descendo Vai descendo, vai descendo, vai descendo E sobe, 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 sobe E sobe, 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 sobe E vai descendo, vai descendo 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 E sobe, 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 sobe E sobe, 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 sobe E sobe, 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 sobe E vai descendo, vai descendo Vai descendo, vai descendo, vai descendo E sobe, 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 sobe E sobe, 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 sobe E sobe, 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 sobe E vai descendo, vai descendo Vai descendo, vai descendo, vai descendo E sobe, 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 sobe O DJ também tá fazendo essa dança A mina tá danada jogando a pó do panço E meme tudo quando só com o batidão Toca a corneta, sacode o médico Tem que rasgar a porra desse grave do paredão E desce até no chão Vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo E sobe, 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 sobe E vai descendo, vai descendo, vai descendo A CIDADE NO BRASIL 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 Arquimenezes, meu parceiro, meu irmão, tamo junto, vai, arrocha. Vamos embora, tá, Rafa? Vamos embora, meu amigo Vinícius. Você morava no meu coração, e o tempo todo a chave estava em suas mãos. Pra entrar e sair quando quiser, e fazer o que der e vier. Você foi despejada do meu coração. Vamos embora, não vem, cuida a decepção. Você foi, na minha vida, a pior inquilina. Você morava no meu coração. E o tempo todo a chave estava em suas mãos. Pra entrar e sair quando quiser, e fazer o que der e vier. Você foi despejada do meu coração. Você foi, na minha vida, a pior inquilina. Você foi, na minha vida, a pior inquilina. Você foi... Você foi, na minha vida, a pior inquilina. 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 Eu vou, na minha vida, a pior inquilina. Eu vou, na minha vida, a pior inquilina. Eu amo, eu amo, eu amo, eu amo. Júnio em gravações. Se outra pessoa tira a vontade, Eu amo, tira a roupa, eu não volto atrás, Não vou ganhar. Já a obsessão, deve ser o meu caminho. Eu vivi, porém. Olhando sozinha nessa arreglação Que eu já sofri demais Chama a reação Prefeitura Municipal de Itarraga Administração, povo em primeiro lugar Seu prefeito da Iona Diz-se comigo Primeira dama com a boca Chama, chama a reação Porque adianta brincar Se a gente não se perde Eu te explico, mas você não compreende Não me olhe assim, não torna em mim O nosso caso acabou e é para sempre Meu coração não é tapete pra você pisar Deitar e rolar Minha decisão já foi tomada E eu não vou mudar Tô deixando calar Pra isso, uma liberdade Pode aproveitar Então vai Segura na mão De outra pessoa Se dá vontade, faz o que? Beija na boca Tira a roupa Que eu vou dar o que nós Não vou cuidar Vai, não vai sofrer Segue teu caminho Fica aqui na frente Olhando sozinha nessa arreglação Que eu já sofri demais Então vai Segura na mão De outra pessoa Segue como computador Segue como computador Segue como computador E nessa också Saiorted você Sozinha No Me ajudar De outra pessoa Segue como computador Não pode O que eu faço contigo quando eu faço amor? Eu que faço de laranja, eu chupo você todinho e você gostou. Júnior e gravações. Secretário de Assuntos Social, Bófilo Fri HD. Gente! Foi coita aí, foi feito, me se batava. Tão puxando e misturando. Olha, tá ficando complicado demais. Não dá pra esconder. E o nosso amor tá aumentando, já estou te amando, eu quero só você Mas o próprio é meu seu marido que anda procurando o dia nos vai dar Eu já estou sabendo que não tá dizendo que vai me matar Olha, imagina se ele chorar por mim, eu tô te fugindo, mas não faço amor Eu te falo que lá nos dias eu choco você todinho e você gostou Imagina se ele chorar o que eu faço contigo quando eu faço amor Eu te falo que lá nos dias eu gosto de me dar raça, gente Os carrasos, é uma mulher bonita Vamos embora, amor, deixa eu se encarar, por favor Vamos embora, amor, deixa eu se encarar, por favor Vamos embora, amor, deixa eu se encarar, você tá rodeado de mulher, hein, senhor Vamos embora, amor, deixa eu se encarar, por favor O Nexo Vita Rápas tem um homem conhecido como terra na mulher bonita A lagunça chegou aqui, parou, hein, mulherada O aparelho quer, caramba Olha, tá ficando complicado demais, não dá pra esconder E o nosso amor tá aumentando, já estou te amando, eu quero só você Imagina se é um problema o seu marido que anda procurando o dia no devagar Eu já estou sabendo o que ele anda dizendo e que vai me matar Imagina se ele chorar o que eu faço contigo quando eu faço amor Eu te falo que laranjinha eu choco você todinho e você gostou Imagina se ele chorar o que eu faço contigo quando eu faço amor Eu te falo que laranjinha eu choco você todinho e você gostou Vamos embora, amor, deixa eu se encarar, por favor Vamos embora, amor, deixa eu se encarar, por favor Vamos embora, amor, deixa eu se encarar, por favor Obrigada 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 Obrigada